A área cultivada com milho safrinha nos 15 municípios da microrregião de Pato Branco é estimada em 80 mil hectares, 10% maior que a do ano passado. No estado, são 2.375.100 hectares de plantio, 3% a mais que 2020. A área de feijão safrinha aqui nos 15 municípios é estimada em 60 mil hectares, 27% maior que a do ano passado, quando foram plantados 47 mil hectares nos 15 municípios. No estado, são 233 mil hectares. Significa que a microrregião de Pato Branco plantou 26% da área estadual de feijão safrinha. Mas o principal problema para as safrinhas de milho e feijão neste momento é o clima. A nossa região vive uma estiagem. No mês de abril até agora, nós não registramos nenhum volume de chuva. No mês de março, tivemos apenas 62 milímetros. E em fevereiro, choveram apenas 22 milímetros. Então, é um período de estiagem com o menor volume que nós já temos verificado aqui no nosso histórico meteorológico. E está tendo, sim, sem dúvida nenhuma, uma consequência sobre as lavouras da segunda safra aqui na nossa região. Agora é um momento em que grande parcela dessas lavouras estão numa fase de necessidade de umidade. A maioria das lavouras estão em fase de florescimento e formação de grãos. E, obviamente, se continuar a perdurar essa condição climática, nós já, evidentemente, já avaliamos como uma perda, já temos no potencial produtivo dessas lavouras. E a tendência daqui para frente é que isso se aprofunde ainda mais. Dados oficiais indicam que há bom estoque de feijão em todas as regiões produtoras do país. Significa que, se chover a tempo e a produção for boa, o preço da saca, que hoje está em torno de R$ 260, deve cair. A oferta de feijão aqui na nossa região, ela, evidentemente, vai ter alguns reflexos sobre os preços. Agora, vivenciamos essa condição. A possibilidade ou não de chuvas deve fazer com que haja uma melhora nas safras ou, consequentemente, não. E isso deve ter influência nos preços. Aqui, em instâncias, só aguardar o início da colheita.